O que é difícil, Sr. Presidente? Não tenho nada a dizer. Obrigado. Muito obrigado. Como é que rias quando o Primeiro-Ministro lhe disse que se queria então demitir? Muito obrigado. Não tenho nada a dizer hoje. Obrigado. Vai optar então pelo silêncio. Eu quero falar contigo. Não me faças esses olhos de quem viu um lobisomem. Achas assim tão estranho que eu queira falar contigo? Léo, tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se tivesses 800. Que culpa tive eu que Dom Sebastião fosse combater os infiéis à norte da África só porque não podia combater a doença e que lhe atacava os órgãos genitais e nunca mais voltasse? Isso chega a pensar que é tudo uma mentira. Dom Henrique é uma invenção do Walt Disney e o... Dom Nuno Álvaro de Pereira uma real simitação do Príncipe Valente. Portugal... Nem imaginas o tesão que sinto quando eu sou inacional. As minhas igrejas eu gosto muito de tudo, não é? Ontem estive a jogar póquer com o vento do Restelo. Andei na consulta externa do Júlio de Matos. Deram uns eletrochoques e está a recuperar. A parte do facto de agora me tentar convencer que nos espera um venturo de rosas. Portugal... Um dia, fechei-me no Mosteiro dos Jeróimos a ver se apanhava a febre do Império. Mas a única coisa que apanhei foi um resfriado. Direito do retombo do avesso, sem dar a encontrar uma pérola que seja das rosas que Gilianos trouxe do jogador. Portugal, se eu tivesse dinheiro, comprava um Império e dava-te. Juro que era capaz de fazer isso só para te desculpar. Portugal, eu vou contar-te uma coisa que nunca contei a ninguém. Sabes, estou loucamente a pescar por ti. Muito a mim mesmo, como pude apaixonar por um velho decrépito e idiota como tu. Diz que tem o coração doce, ainda mais doce que os pastéis de tento não. E que tem o corpo cheio de pontos negros. Para eu poder espremer à minha vontade. Portugal, estás a ouvir? Eu nasci em 1957. Salazar estava no poder. Nada de ressentimentos. O meu irmão esteve na guerra e tenho amigos que emigraram. Nada de ressentimentos. Um dia, bivinai. Nada de ressentimentos. Portugal, sabes de que cor são os meus olhos? São azuis, como os do meu pai. Oxalá um dia os olhos profundamente e sintas orgulho no que criaste. Tchau. Tchau, tchau.